Olá gente que acompanha o canal TV Fagundes, hoje 1º de abril, estava vindo de Campina Grande e quando ia passando aqui em Galante, vi que estava chovendo bastante aqui para a região de Fagundes resolvi gravar um vídeo aí para vocês, principalmente aí para você que está fora, matar um pouco aqui da saudade de Galante, de Fagundes e hoje é aquele dia chuvoso e é muita chuva, tem alerta de chuva para durante toda a semana, o Inmetro, que é o órgão responsável aqui pela parte de meteorologia da Paraíba ele alerta que tem previsão de chuva para toda essa semana aqui na Paraíba e Fagundes não é diferente, desde ontem que já chove bastante aqui na região e até Fagundes, vocês irão perceber aí nas imagens, muita chuva mesmo e é aquela chuva grossa, não é aquela chuva assim de segurar meia hora, uma hora, são chuvas rápidas né mas chuvas grossas e como vocês podem ver também aqui nas imagens, a paisagem está maravilhosa né tudo verdinho e é isso que o Nordeste não gosta né, esse cheiro de mato verde muitas pessoas já estão plantando aí seus roçados, meu pai mesmo por exemplo já plantou feijão, macaxeira, mandioca né, já plantou aí várias coisas no roçadinho dele né creio que alguém aí da família de vocês também ainda tem essa cultura de plantar aqui no Nordeste isso é muito bom, agricultura familiar né, aquela agricultura de subsistência e vamos aqui pela PB100 até Fagundes né, vou parar de gravar ali na Avenida Engenheira de Mundo Borba estamos passando agora, é aqui na famosa ladeira onde tem a curva do S né a gente passou aí ainda pouco de frente à fazenda do saudoso Zé Cruz estamos subindo aqui a ladeira onde tem a curva do S, por que curva do S? faz um S realmente né, agora a gente vai pegar aqui a direita depois a esquerda e lá em cima a direita novamente né é... a pista tá boa de Fagundes até Galante né tem pouquíssimos buracos, agora nesse período de chuva que já começou a abrir alguns buracos mas coisa pouca né, ainda não tá aquela coisa muito perigosa e o problema é que esses buracos eles só abrem justamente nas curvas né então por isso que eles se tornam perigosos, por que é na curva aí às vezes você vem desatento termina batendo o pneu da moto, do carro e pode causar aí um prejuízo né, estourar um pneu e a chuva já começa por aqui ó ali pra parte de Fagundes mesmo, bem em cima da serra já tá chovendo bastante aquela fazenda que vocês veem lá ao fundo é a fazenda de Seudada né estamos passando aqui em frente agora Cito Matias, aqui é o Cito Matias de Fagundes aí à frente, a nossa direita, a entrada para o Cito Catucá, Cito Limão esse setor aí hoje é onde as pessoas estão fazendo muitas chakras né pra veraneio, chakras pra passar final de semana, pra alugar, pra entretenimento também aqui no Cito Limão, Cito Catucá estamos passando ainda aqui no Cito Matias e como vocês veem também pelas imagens, você que vai trafegar por aqui veja que a pista é cheia de curvas né, são curvas bem fechadas numa ladeira a velocidade recomendada é em torno de 60 km por hora e você vê que a faixa é contínua proibida ultrapassagem mas mesmo assim tem aqueles que desobedecem e é por isso que acontecem os acidentes principalmente nessas curvas né nessa que a gente acabou de passar por exemplo é uma das curvas onde mais acontece acidente e a chuva começou, agora forte mesmo a parte bem forte né pra vocês que estão aí acompanhando muita chuva mesmo aqui na região de Fagundes hoje dia 1º de Abril de 2024 aqui a minha esquerda temos aí o conjunto Epitácio Pedro e aí na frente ó fone parado pra o pessoal descer a galera que vem aí da Alpargata é um ponto aí bem perigoso porque é mesmo na curva né e ainda tem um buraco e vem muita água ali do conjunto que termina passando aqui por cima da pista né então se torna um trecho bem perigoso esse aqui vamos passar agora no portal da cidade né no portal da cidade de Fagundes que haja chuva aqui a nossa esquerda fica o posto de combustível de Fagundes que tá fechado no momento né já faz mais de mês que esse posto tá fechado e a gente tá esperando aí que os donos, os novos donos consigam resolver esse problema aí da documentação pra abrir né porque assim fica complicado pra gente ele precisa trafegar todo dia só o trabalho tem que colocar combustível em Campina Grande tanto daqui de Fagundes quanto de Galante estão fechados né não é por falta de combustível é por falta de documentação a parte burocrática ainda que eles precisam resolver pra poder os novos donos assumirem a parte de comércio mesmo de combustível já estamos chegando aqui na Rua da Xã na Rua da Xã tá toda calçada também a Rua da Xã isso melhorou muito o acesso aqui à cidade vocês lembram que aqui antigamente era muito muito buraco né a rua bem complicada mesmo de transitar e agora deu uma melhorada boa mesmo nessa parte aqui ainda chovendo bastante estamos passando na Rua Venanço Neiva a famosa Rua da Xã vamos descer aqui a Ladeira da Xã pra entrar ali na Rua João Pessoa a Rua João Pessoa agora também tá toda asfaltada até ali a esquina da igreja né tá toda asfaltada falta a parte do centro a parte central mesmo da cidade não está asfaltada ainda segundo foi publicado aí nas redes sociais da prefeitura já receberam emendas pra fazer essa parte de asfalto da parte central da cidade né vamos ver se daqui pra eleição sai essa parte aí outro trecho aí perigoso aqui no finalzinho da Rua da Xã é esse trecho aqui ó que é uma parte de curva que geralmente os ônibus param aqui o carro também as pessoas descerem termina se você vier desatento pode provocar um acidente aí já estamos aqui na Rua João Pessoa né Rua João Pessoa e a chuva não para Rua João Pessoa tá toda calçada como falei pra vocês a gente vai pegar agora a esquerda Avenida Engenheiro Edmundo Borba Edmundo Borba que é essa rua essa avenida aqui levou o nome é filho do saudoso Belarmino Borba né é Belarmino que foi prefeito aqui da cidade de Fagundes pois é gente se você ainda não é inscrito aí no canal TV Fagundes se inscreve deixa seu like se quiser ajudar aí o nosso canal pode fazer um pix aí pra esse pix que tá na tela ou pra o QR Codo né e com certeza seu dinheiro será bem usado aqui em causa do canal valeu gente se inscreva no canal TV Fagundes